Fala galera do Youtube, depois de um bom tempo estou aqui de volta, estou aqui em terra vermelha Eu ia subir aqui para um cruzeiro que tem aqui, mas estou aqui em uma chaca, eu não contava que aqui tinha uma mata fechada Então eu não estou com bota, então não vou entrar ali, certo? Ali em cima tem um cruzeiro, ia ser uma imagem melhor Mas aqui é um vale, então pode perceber que ali é o passeio de 64, certo? Do outro lado é a Serra Verde, aqui embaixo tem uma vilinha de terra vermelha, certo? Bem aqui embaixo, e lá depois onde estão aquelas mangueiras para frente um pouquinho É a Serra Verde que está lá, tá? O pessoal da escola veio hoje lá para ficar um pouquinho, tá bom? Então dá para você ver aí um pouquinho da imagem, da paisagem desse belíssimo vale Aqui em terra vermelha E aqui dá para ver que para lá é a cidade de Agrestina, para lá, certo? E aqui dá para ver toda a extensão desse belíssimo vale Aqui entre Agrestina e Caruaru Um lugar muito, mas muito bonito E verde, tá bom minha gente? Estou ficando por aqui, eu espero que vocês gostem aí desse conteúdo Para a natureza, um abraço E aí E aí E aí Obrigado.